E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Warhammer 40k, galera. Seguinte, eu não vou tá podendo agradecer todo mundo, tá? Porque eu tô fazendo um vídeo atrás do outro, né? Mas vambora, mano. Vamos continuar aqui. Como vocês viram no vídeo passado, puta que pariu, a gente precisa de mais semente, cara. Semente, semente, semente. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue chegar nessa missão aqui. Quanto tempo vai levar? Nove dias. Missão de nível baixo, vença a missão sem usar determinação. Puta que pariu, velho. Tá, peraí. E essa aqui? Essa aqui não tem como chegar, não. Aquela ali não tem como chegar. Vamos direto pra cá, vai. Nossa Esse Warp que a nave faz é muito... Opa, requer intervenção. Comandante, nosso apothecário está operando além da capacidade. Eu reconheço que nosso tempo e recursos são poucos, mas o cuidado para nossos irmãos batalhadores é antemão à nossa performance no campo. Parabéns, os sistemas não críticos vão ser tomados fora para consertar recursos. Hum, droga. Beleza. Minus 50% de velocidade. Tá, não tem problema. Não tem problema, vamos embora, vamos fazer a missão. Opa, relatório... Ah! Eu tenho estudado o seu relatório em detalhe, Inquisitor. É claro que os servidores do Plague God foram mais ativos no seu sector. Mas, não há pouca evidência para sugerir que isso tenha crescido à escala de uma pandemia galáctica. Se eu posso? Não. Até. Para ser francos, o Edicto Baleful é muito dano para ser de uso em teatros mais ativos. Então, eu vou, para o momento, permiti-se a continuo deploiamento under o seu care. Mite eu, então? Não, você não. Não, mas... Eu granti-o o uso do meu ship para manter o seu histrionismo a mínima, mas este é o limite do meu generosito até que você provide mais convencê-o provo de essa teoria de sua opinião. Eu acredito que, no mesmo tempo, você vai ter o seu caminho e que ele serve o Imperium. Ele dismissa-o meu research out-of-hand. O Grandmaster não é amigo da Inquisição. Não somos alíos nesta guerra eterno? Os Grey Knights já servem como militantes por 10.000 anos, mas o Varden Kai já teve uma história saudável com o seu ordem. Mas ainda, ele é um homem do princípio. Se pudermos mais claramente quantificar o ato crescimento desta plaga, eu tenho certeza que ele vai oferecer mais suporte. Comandante, o que você vai nos fazer? Puts, eu posso mandar uma semente para lá como evidência, cara. cumpriremos nosso dever. Manda uma semente para lá ou não, mano? Que pariu. Vamos mandar uma semente para ele? Ou não? Não, não vou mandar semente não, cara. Eu concordo o inclinado de este centro. Vamos embora. Se eu mandasse uma semente para ele, eu nunca queria terminar essa missão da semente. Tá, eu quero requisitar cavaleiros. Vou requisitar cavaleiro. Beleza. Ah, vamos lá, galera. Vamos fazer essa missão. Bom, o Grande Mestre não está nem um pouco contente, né? Ele não confia na Inquisição, mas ele ainda bota fé nos cavaleiros. Bom, o risco aqui é baixo. Aham, vai ganhar recurso. Olha, interceptou Rank 3 que a gente vai ganhar. Maravilha, mano. Vamos embora. Pensa a missão se usar... Não. Não. Não posso. Não posso, mano. Sem usar determinação... Cara, eu vou esquecer, galera. Na real, eu vou... Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá, mesmo assim. Estratar gemas. A gente só tem um estratagema. Deixa eu pensar aqui, mano. Você não tem outro cara para colocar no lugar. Parece que está todo mundo ferido, cara. Jushikar, interceptor. deixa eu dar uma olhada aqui. Esse purgador. Vamos levar esse aqui. Ele está quase upando de nível. Eu acho que eu vou tirar esse Jushikar, mano. Deixa eu ver as habilidades dele. acho que eu vou tirar ele. Tirar ele, vou colocar... Deixa eu ver. Toma! Vou colocar um interceptor. vamos ver as armas do cara. Quem tem equipado com essa arma, mano? não, acho que eu não preciso equipar. Acho que vai assim mesmo, vai. Não tem muito o que fazer aqui, não. As nossas opções não estão muito... Eu preciso de outro médico, outro apotecário, o mais rápido possível. Vamos embora. Por que é que nós detectamos essas rações tão frequentas nas ruas da nossa grande equilibrada? É o Plegue-Lord nos desculpe, purifier. Ele desculpe o edifício do nosso Imperium. Essa flor é apenas uma de muitas jibes. Nós vamos desculpe todos os seus jests, brothers. as sementes estão em frente, extraquem ou destruem eles. Eu estou aqui a vambora, mano. Isso aqui gasta determinação? ED? Putz, vambora. Gasta. Ah, tem inimigo pra cá, inimigo pra lá. Simbora, mano. Vamos ruxar. Sim, senhor. patrulha. Tentamente e seguro que nós os procuramos. Com mim, meus irmãos! Com mim, meus irmãos! O apotecário gasta determinação. Ou eu posso curar com isso aqui? Hum, isso aqui gasta munição, beleza. Então eu vou poder curar. Só não vou poder curar com a habilidade do apotecário. Patrulha pra cá. Patrulha pra lá. Não, pra cá tem um inimigo, beleza. Vamos ter que subir, mano. Desligue-me. Ou não. Seja pronto. Eu estou aqui para servir. Sim. Eu acho que eu vou ter que deixar eles irem pra um lado enquanto eu vou pro outro. Único jeito aqui. Vou arregar pra cima. Vou arregar pra cima. Como ordenado. O que é isso? Os velhos. Puta merda. Não deu, não deu, não teve como fugir. Lutar aqui vai ser muito ruim. Lutar aqui vai ser muito ruim. Overwatch. Menos mal. É, ali eu não vou acertar ninguém. Nossa, o médico não acerta ninguém aqui. Caralho, ninguém acerta ninguém aqui. O fogo não pega ninguém. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Sim, senhor. Vem pra cá você que é grandão. Não. Vou só atirar, né? Deve ter fogo nos cara. Atira de novo. Atira de novo. Não se preocupe. Você ainda está morto. Acertar eu não vou acertar ninguém aqui. Sim, comandante. Aqui dá pra acertar. Sim, senhor. Deve ter fogo nos inimigos. Deve ter fogo nos inimigos. Atirar, comandante. É o jeito, galera. É o jeito, galera. Afirmativo. Não dá pra vim aqui. Como você manda. Atirei. A armadura. A armadura. O império protege-se. É o jeito que eu perdi. Lembre-se. Eu perdi-se. Eu perdi-se. Não vou comandante. Atirei! A armadura! Você vai morrer! A armadura! Você não pode me derrubar! A armadura! A armadura! A armadura! A armadura! Muita! 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 O que é sua vontade? Minha escada é sua. Porra, não vou conseguir acertar o fogo em ninguém. Tá, é o seguinte. Vou jogar ele lá pra trás. Para o Titan! Sim! Meus irmãos! Meus irmãos! Nossa, valeu super a pena esse ataque. Meus irmãos! Eu estou com você. Meus irmãos! 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 TMissy mt! Meus irmãos! Meus irmãos! Meus irmãos! Pequem bons sinais! Meus irmãos! Meus irmãos! Eu clico pelo shaman! Bora! Acho que tá na hora de curar, né? Tomara que não conte como... Pensei que fosse contar como se tivesse usado determinação, mas não contou não. Com haste. Hummm... Boa, atordoamos ele. Eu acho que dá pra executar o cara. Com certeza. Aqui. Nós escutamos a escuridão. O inimigo está perdoado. Hamachu! Hummm... Atordoar. Executa. Caralho! Beleza, deu tudo certo. Agora a gente tem que lutar contra... Cadê a outra semente? Uma semente aqui perto. Tem uma aqui... Ah, tem uma aqui perto. Pra cá, pra baixo. Agora a gente tem que ir até ela, mano. É que pariu. Aqui. É que vai ser feito. Sun predetallo. Outro. � Trabalho. Nadas, irmãs! Hum, acho que eu vou vim por fora, mano Vamos vim por fora aqui O nosso pesadão Seguinte, cara Eu não queria que eles sofressem mutação Sinceramente Vamos entrar, mas vamos tomar cuidado com a mutação deles Com mim, meus irmãos Estão prontos Eu estou com você Estão prontos Estão prontos Eu não quero que o inimigo sofra mutação no meio do combate Tá, beleza Vamos fazer o seguinte agora Vamos subir aqui Eu estou com você Cadê você com a espada? Pra cá Acho que isso é uma boa estratégia pra esquipar a mutação Desse jeito, talvez Ah, não Não, não, não Ah, patrulha, cara Ah, não, cara Ah, não, mutação, beleza O que é que está acontecendo comigo? Menos mal, cara Não me enlique Tendo sincerão Menos mal Seguinte Deixa eu pensar aqui Sim, comandor Isso aqui usa PD, mano Isso aqui usa PD também Ah, aí é foda A gente vai ter que lutar aqui em cima É o jeito Vamos vir pra cá Se juntar duas patrulhas Se juntarem duas patrulhas Ferrou, mano Vamos descer Estão prontos Vou estudar ele Vou dar dois tiros Vou estudar ele Vou dar dois tiros Um desse cara Ah, eu preciso andar daqui Eu não posso ficar aqui Fica Fica Um dos irmãos Para o Emperor Para o Emperor Beleza Vamos vir pra cá Ou não Deixe aquele cara lá estonado Me enlique No meu caminho Como ordenado Beleza Tamo safe Ataca Kill them all Overwatch Just wait Just wait Ok, tamo safe Se a gente sair arrombando aqui Vai dar merda Não vai Aí é foda Ah, eu vou ter que usar a armadura aqui Defensa Não é foda Não é foda Sim, de novo De novo De novo De novo De novo Destrói a arma Rapaz Penetrar a armadura Destrói a arma também Pronto Atacar esse cara não vai Com acaso Morre Esse cara vai cair Não Não Ha 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 Não Nossa tem visão como mano Como você tem visão daqui irmão Como você tem visão daqui irmão Bom Deu tudo certo por enquanto Ele regenerou o braço Mano Cara Ele regenerou o braço Espera ele se curou deixa eu entender isso Tô entendendo Qual é a sua vontade 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 Toma Toma Chega Pronto Agora a gente tem que lutar com os inimigos aqui Agora que a gente vai agora que vai rolar a briga Bom Mais Agora a gente tem que lutar com o braço E aí Aqui 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 Ele respondeu, aqui Quando eu perguntei, cadê o minigun? Ou não Cara, até agora a gente não usou determinação Sim, senhor Só Overwatch aqui, né? Nunca se sabe Na real, vou só passar, mano Cadê o pesadão? Tá onde? Boa, não revelou ninguém ainda Boa, dois armadouros Here they are, let them feel your wrath Overwatch Não vai pegar lá Muito longe Cara, é o seguinte, mano Esses caras vão ter que vir aqui Eu vou ficar indo atrás, não O que é a sua vontade? Isso será feito A espalda ativada Eu vou ficar indo atrás, irmãos Deixa ativado A espalda ativado Eu vou ficar A espalda ativado Eu sou o seu Beleza Caramba, mano Grandão vai ter que vir por aqui Ih, cara, o Grandão tá fudido, cara Vamos se aproximar safe aqui Ah, já sei Vou jogar uma granada, vou derrubar os dois Será que funciona, mano? Vamos ver se funciona Ah, mano, funciona Isso é o seu will Die, abomination Ok, por enquanto tá tudo certo aqui, galera Cara, eu vou só me mover pra cá pra frente Pronto Vou acertar esse cara aqui embaixo Vai dar dano, mano Para o Emperor Matou ele Amo depletado Ah, acho que é melhor atirar aqui Espera, não dá pra tirar aqui Droga Minha bleda é sua Ué, cara, o cara não tem range, velho Caralho Não pega Eu estou com você Esse cara vai cair Esse cara vai cair Com haste Agora, como a gente vai 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 ver aquela semente ali, cara Tá, vamos fazer o seguinte Se eu não me engano Face-me Não, eu não quero Ei, caralho Unleite-me Será que eu consigo pegar a semente batendo? Por favor Estou pensando nisso Será que a semente, ela vem? Estou pronto Quando você bate nele Claro Tem que dar crítico Putz, mas não vai, não vai dar Deixa eu dar uma olhada aqui Semente da proliferação Usada para pesquisa e aprimoramento de selo Encontrada como recompensa e missão E ao serem extraídas de inimigos em combate Cara É o seguinte Eu acho que não vai rolar Eu acho que o certo é só Eu acho que vou bater nele com um personagem mais fraco Para os seus irmãos? Sim! Minha semente é sua Eu estou aqui para vender Minha semente é sua Sim, comandante Sente a semente da minha semente Outra fã semente Aqui A gente tem Nossa, a gente tem uma A gente tem uma patrulha ali E a gente tem inimigos que vão aparecer aqui Ou não Vamos preparar um Overwatch aqui Foi eu, meus irmãos Isso será feito Puta que pariu, mano Aí, não Pra cá Ah, mano Esse jogo, cara Tá, vamos só Puxa a armadura Puxa a armadura Sim, senhor Nessa fenda aqui Pra gente não ter problema Eu podia só ruxar lá pra frente Vai, anda? Vai, anda? Nossa Eu vejo o inimigo Já chegou miado já Já chegou sem vida Com mim, meus irmãos Tem você aqui Tem você aqui O médico Arregaça Espera Eu queria executar ele na porrada Ahhhh Não Demônio Vai evitar sua Feito Tá, seguinte Storm Vou matar esse aqui Bate nesse merda aqui Eu estou com você Ahhhh Penetra a armadura, né? Vai dar o mesmo dano Cara, ele não tem mais armadura Ele é atordoado Vamos executar ele Olha, tá dando super certo isso aqui Não tem mais Beleza, galera Cara, tá dando super certo isso aqui Não sei como O próximo inimigo tá lá na frente A gente vai ter que ruxar Tem que ruxar bem baixão Vambora Com mim, meus irmãos Eu estou com você Essa gameplay, ela Tá sendo feita por mim Mas ela pertence ao Imperador Vambora Vambora Como você vai Vambora Até agora eu não usei nenhuma habilidade de determinação Lutei o mais safe possível que eu pude E no fim tá dando tudo certo Qual é a sua vontade? Tem uma ordem Foi eu, meu irmão Foi eu, meu irmão Vambora 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 Vamos emboscar eles por cima que nem a gente fez a última vez Emboscada por cima é sempre melhor Pera Isso soa bem, bem, bem gay, né? Isso soa bem estranho Isso soa bem estranho Não foi isso que eu quis dizer, galera Por favor Ae Ae Eles sobem aqui Seguinte Vai pra cá Vai pra cá Pronto para o fogo Eles provavelmente sobem aqui, mano Eu tô até vendo isso Estão prontos Sim Sim, senhor Armadura, 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 armadura 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 Affirmativo Vamo lá Vamo lá, eles andam pra caramba esses infectados, né? Esses infectados Yes Disse o... O interceptador Vamo lá Vamo lá Vamo lá Corre, né? Tem o que fazer Vamo lá, irmãos Vamo lá 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 Tá, seguinte Here Mata esse cara aqui Mata, porque se a gente matar o Gordão O Gordão vai curar ele, vai bufar ele, alguma coisa assim Boa, mata o Gordão agora É muito engraçado, mano Morreu, acabou Beleza, o cara se transformou ali Desativou meu auto-taque, é um merda mesmo Muitos corpos adicionam seus rankos Puxa os inimigos Todos os inimigos ganham mais 5 de armadura Mano, que distorção ferrada é essa, cara Tá, vamos bater nesse bicho aqui, né Vamos arrancar o braço dele Tadinho, cara Olha lá, mano Faz nada sem braço O inimigo é muito fraco sem ele Reloadado Quando você regaça a arma do inimigo, ele não faz nada Vamos recarregar Eu santifiquei minhas balas Eu santifiquei minhas balas Toma, atira, irmão Beleza, atordoou com ele Minha glória Não, peraí Tem dois inimigos Cara, esses inimigos aqui embaixo são bem fortes, né A extração vai levar dois turnos Acho que eu vou vir pra cá pra trás, cara Ah, tem uma semente aqui, mano Não sabia Não sabia que tinha uma semente ali Isso muda muita coisa Vamos pra cá Isso vai ser feito Tá, vou extrair a semente Afonso Nossa, deu uma travadinha Cara, então é isso A gente tem duas sementes agora Duas ou três sementes nessa missão aqui É muita armadura, cara Tá, você vai ter que sair daí, maluco Senão você vai morrer Oh, puta merda Ah, beleza Esse cara aqui tá ferrado Estão preparados Cara, é o seguinte, mano Eu estou aqui para salvar Vou executar o gordão Com o gordinho ali Pronto Vou pegar esse daqui da frente Ah, 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 ah Ah Ahn, atordou, penetra a armadura, vou desativar a arma dele mano, toma, deu até uma travadinha no Audi, tão potente que foi a porrada, com haste! Encontre os wounds! Nossa, o cara errou todos os tiros mano, como é que pode errar todos os tiros assim cara? Que mira é essa? Que mira é essa patrão? Ai cara, acho que aqui tá bom. Com haste Fale! Fale! Glória a Zyphos! Como ordem! Apoio! Como vamos atordoar ele? Vamos dar dano de atordoamento nele. Que é a sua vontade? Boa! Caramba, velho! Ah, conseguimos fugir. Vitória, galera. Sem usar nenhuma habilidade. Aí, mano. Duas sementes, cara. É, podia ter tido mais, né? Pera, essa é semente coletada ou semente da recompensa? Aí é foda. Tá, eu quero um personagem. Isso é armadura de quê? Vou pegar essa armadura, vai. Ahn, não quero. Vamos pegar só a armadura e o personagem. Ih, quase, quase que a gente promoveu três. Vambora. Acceptou, mandou super bem. Trocar de lugar com alguém. Quando usa tem 50% antes de ganhar PA, quando usa teleporte, isso é bom, mano. Mais dois de dano de ataque para cada alvo. Golpe teleporte. Habilidade de causar mais um de dano. Acho que isso é bom. Isso é melhor. Habilidade de causar mais um de dano é melhor. Vamos lá, vamos pegar aqui o apotecário. Nosso médico está indo bem, né? Servo crânio. Arma corpo a corpo. Não, eu não quero usar arma corpo a corpo com ele, cara. Vou pegar esse aqui. Pronto. Vou botar para usar armadura pesada. Será, mano? Acho que é bom pegar armadura pesada com... Não, vamos pegar armadura pesada, não. Tá, vamos pegar. Puts, agora eu estou em dúvida. Agora eu estou numa dúvida fodida aqui, galera. Vamos pegar daniária. Flagelação. Que a gente ganha uma habilidade de dano. Vai servir para ajudar o time. Cara, quantas sementes a gente está? Três. Boa, galera. Cara, a gente pegou três sementes, mano. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Chega de correr atrás de sementes por hoje. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido o vídeo, mano. Comenta aí o que vocês estão achando do jogo. E se possível, dá like. E compartilha o vídeo. Beleza? Então, falou.